A nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a Estrela do Lar, no palco. E na vida real é a Marieta Severo, que é a grande atriz de teatro, televisão, cinema e tal. Começamos pela Estrela do Lar? Começamos. E aí, como é essa Estrela do Lar? Sempre que a gente escolhe um texto, né, a gente escolhe... Porque tem uma coisa ali muito forte da qual a gente quer falar, né? E a Estrela do Lar, eu acho que ela coloca uma coisa muito bonita, que é a necessidade da fantasia, da criatividade na vida das pessoas, né? Então, basicamente, é uma historinha que é uma família, uma família de classe média, meio interiorana. E tem a mãe, o pai e o filho. E o pai e o filho são pretensos dramaturgos, né? Eles querem escrever, eles extravasam as suas fantasias através de peças, né? O pai quer escrever peças, escreve peças assim no estilo da década de 40, meio radiofônicas. E o filho tem toda uma influência no velho vague da cultura europeia. E a mãe, que é a Aspas, que é o personagem que eu faço, ela é, de certa forma, a musa inspiradora desses dois dramaturgos. E esses personagens, né, que ela inspira, começam a invadir a realidade dela, né? E começam a atrapalhar o cotidiano dela, né? De repente, na peça do filho, ela é quase que uma prostituta do terceiro Reich. E na peça do pai, ela é uma grande dama, ciumenta. Enfim, são personagens que começam a entrar na realidade da Aspas. Aspas é na vida dela, ela não sabe bem como, e começam a interferir. Quer dizer, então é toda essa fantasia, toda essa magia, que começa a entrar no cotidiano dela. Isso tudo com muito humor, né? Que é um texto de Mauro Haas, que é sério pelo seu humor. E coloca isso, quer dizer, de certa forma, a Aspas seria aquela dona de casa típica, né? Que colocou toda a sua energia vital dentro do lar, né? Tudo que ela vive ali. Então, a coisa mais importante pra ela é a oferta da semana, né? É ficar falando no telefone horas a fio com a amiga. Então, ela não dá espaço pra fantasia na vida dela, né? E que espaço que ela dá pra você trabalhar? Você que não é... acho que não tem nada a ver com ela. Ela me dá um espaço enorme, quer dizer, que é a possibilidade até de viver três personagens, né? Porque viver essa dona de casa, assim, asfixiada de certa forma, e asfixiante, porque ela controla esse lar, ela coloca uma energia enorme ali, né? Então, fritar um bife pra ela é uma coisa, é um ato, assim, da maior grandeza, né? Então, não só isso, viver essa dona de casa, como também viver esses outros personagens paralelos, né? E viver o teatro, né? Intensamente. Eu sou a produtora da peça, né? E, naturalmente, que você, na chamada realidade econômica brasileira atual, né? Você colocar um sonho dessa dimensão, né? Uma proposta de produção como é essa, você torná-la viável, é um exercício meio de loucura, né? Essa é a melhor maneira de fazer teatro, produzir? Eu acho, porque você, de repente, você tem a tua escolha em tudo, você tem a tua opção. Quer dizer, eu escolhi o texto que eu queria fazer, primeiro escolhi até o dramaturgo, porque, de cara, o meu impulso foi trabalhar com o Mauro Razi. Eu queria o humor do Mauro Razi, a maneira que o Mauro Razi tem de penetrar na realidade, nos personagens, né? A maneira de tratar com essas vidas aparentemente banais, né? E que tem todo um extraordinário atrás delas, né? Então, o que há de fantástico, de maravilhoso numa vida aparentemente banal. Então, primeiro eu escolhi isso, escolhi falar disso. Aí depois, né? Quer dizer, a medida, como é que eu faço? Eu tenho que tornar viável isso, né? Esse meu sonho, o meu sonho como atriz, aí entra a produtora pra viabilizar. Aí começa a batalha maior. Mas, de certa forma, quer dizer, o meu trabalho não fica restrito ao meu trabalho como atriz. Depois que você começa a produzir, aí você estar só como atriz no palco começa a ficar pequeno. Em casa também fica um pouco em ritmo de produção? Nesse período fica. Nesse período realmente fica. É mentira dizer que eu consigo conciliar maravilhosamente. Não, o pessoal lá de casa... Mas isso é principalmente nesse último mês de produção, né? O pessoal lá de casa reclama e tal, é muito compreensivo. Acho que todo mundo lá em casa compreende. O meu trabalho é esse, minha profissão é essa. E como é que você chega no palco a essa altura da tua vida? Eu acho que cada vez a responsabilidade é maior, né? Cada vez eu me exijo mais. Então, o tormento que eu tinha uma fantasia quando eu era mais jovem, anos atrás, de que a experiência, de que tudo isso ia me diminuir, a insegurança, a ansiedade, isso tudo, não é verdade, né? Porque cada vez você se exige mais. Tem uma responsabilidade maior, as pessoas exigem mais de você também, né? Agora, ao mesmo tempo, é óbvio que eu tenho um controle também do que está acontecendo com a minha profissão de atriz. Eu tenho já um domínio maior de um palco e tal, do que eu tinha, cada vez maior, né? E qual é o teu critério de escolha de um trabalho? Eu gosto muito sempre de... É uma coisa que é constante na minha carreira, são esses personagens, chamados personagens comuns, né? Eu adoro fazer essa dona de casa comum, que não tem nada de especial, nada de diferente. Não é a Lady Macbeth, ela é, de certa forma, mas dentro do lar dela, né? Então, qual seria a pessoa que me daria esse tipo de retorno de texto? Então, eu fui procurar o Mauro. O Mauro já tinha a ideia da Estrela do Lar. Quando ele me falou da ideia da peça, eu imediatamente, a minha intuição já... Sabe, bate, é uma coisa de intuição mesmo. É isso que eu quero fazer, é isso. É falar dessa dona de casa, dessa vida comum, cotidiana, e, de repente, começa a ser assaltada pela fantasia, pelos desejos que, no fundo, são os desejos dela, né? Porque, no fundo, a Aspasia, também o pai e a mãe, captam os desejos dela. Ela também adoraria ser uma loura glamurosa. E ela não dá o menor espaço na vida dela para ela ser isso. Mas, no fundo, ela também adoraria viver essas outras, essas fantasias, essas vidas todas, né? Então, vai muito por aí, né? Quer dizer, começou assim, né? Essa intuição... O que mais você tinha me perguntado? Por que você gosta tanto desses personagens, aparentemente, tão banais? Dessa dona de casa, assim, quase sem expressão. Por que eles te fascinam tanto? Eu acho que há uma riqueza infinita nesses personagens. E há uma coisa que me fascina extremamente, que é a capacidade do público se identificar com eles, né? Então, por exemplo, eu adoro quando as pessoas, por exemplo, chegam no camarim e falam... Tem uma coisa, por exemplo, que a Aspasia fala muito, que é eu não sou sócia da light, para o filho apagar a luz, né? A gente fala também. Sem parar. Essas coisas todas que vão refazendo os universos, que são os universos de cada um, da infância, da nossa criação, né? Que você vai, através dessas pequenas coisas, você vai, no fundo, tocando valores, que são valores estabelecidos, né? Você vai, através do pequeno, você vai tocando o grande, né? Você vai tocando as coisas que são de todos nós, da nossa formação, dos nossos valores, da nossa sociedade. Através dessas pequenas coisas. O que que essa peça tem de especial, quando você vai escolher, você fala, eu quero fazer isso, porque eu quero passar para as pessoas isso. Tem alguma coisa, né? Tem, tem sim, Lida. Tem, por exemplo, essa coisa que eu te falei, né? Que me comprou de cara, que é a necessidade da fantasia na vida das pessoas. Eu acho que você falar disso, falar da necessidade do fantástico, do criativo, do imaginário, disso tudo, atualmente, nesse mundo pragmático, né? Nessa coisa, dessa realidade massacrante, isso foi um grande impulso para mim, né? Quer dizer, eu acho que só através disso, através dessa necessidade de você, quer dizer, você tá ligado nas tuas fantasias, na tua criatividade, através disso que a gente vai conseguir mudar a realidade. Uma realidade que precisa urgentemente ser mudada, né? Então, falar disso me atrai. Eu preciso saber que eu tô no palco falando de alguma coisa que, no fundo, tem alguma utilidade. Isso é uma mania, né? E falar disso de uma forma prazerosa, divertida, é melhor ainda, né? Aí é o ideal. É, tem que ter prazer, né? Ah, tem, tem. Tem que ter fantasia, senão não é possível. Tem que ter fantasia, o humor, né? Que te dá uma distância, que faz você conseguir olhar as coisas um pouco de longe, brincar com elas e atuar mais em cima delas, né? Isso tudo é importante. É aí que se cresce? Eu acho que sim. Por aí. Valeu. Obrigada por você ter vindo, adorei. Gente, uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda, com certeza.